E ontem à noite, jogando em casa, o CSA perdeu para a Ponte Preta e continua no Z4 do Brasileirão da Série B. Com o resultado, o time caiu em uma posição e agora é o 18º colocado. Rola rolando no estádio Rei Pelé para a CSA e Ponte Preta. O CSA tentava, mas só chegou aos 23 do primeiro tempo com o Osvaldo, com essa finalização de fora da área, mas ele mandou para fora. Aos 32, explorando o contra-ataque, Arthur cruzou da esquerda e o Alisson cabeceou. Marcelo Carné defendeu com muita dificuldade. No segundo tempo, aos 11 minutos, a Ponte aproveitou a falha de Giva na saída de bola e abriu o placar. Nicolas roubou e a bola sobrou para o artilheiro Luca colocar para dentro no capricho. Ponte 1, CSA 0. Aos 17 do segundo tempo, a Ponte teve um jogador expulso. Wesley Fraga levantou o pé demais na disputa de bola com o Igor do CSA e foi expulso. Mesmo com um homem a mais, quem quase marcou de novo, Ferma Caca, no contra-ataque, com outra finalização de Danilo Gomes, aos 45. Fim de jogo no estádio Repelé. Ponte Preta 1, CSA 0. Os técnicos falaram sobre os desempenhos dos seus times. Nós iniciamos o jogo bem, roubando bolas do jeito que eu gosto, né? Mas não demos sequência nas jogadas e depois o CSA tomou conta do jogo. Nós tivemos muito mal no primeiro tempo. E aí nós discutimos no vestiário, colocamos aquilo que a gente precisava. Eu cobro muito deles, porque eu gosto da marcação adiantada, eu gosto de marcar com linha alta. E numa marcação dessa, nós roubamos uma bola e caiu no pé do artilheiro, do jogador que tem frieza. E fizemos o gol. Óbvio que não é o que nós queríamos, o que o nosso torcedor queria. Nós vamos precisar reagir urgente. Nós temos que nos unir cada dia mais agora. Nós temos que saber agora que nós vamos tomar porrada. E nós temos que estar muito fechados. O time precisa voltar a confiança de antes. Os jogadores precisam estar cientes que vão ter que trabalhar mais. O lado emocional, nós vamos trabalhar também. Lógico que procurando fazer com que eles retomem a confiança de jogo. Para que as coisas, para que o resultado de vitória volte a acontecer. É, está difícil o negócio. Foram pouco mais de 6 mil torcedores no Repelé que saíram, ora, chateados, né? Ninguém esperava, porque o time precisava vencer e jogou muito mal. Foi um jogo feio para se ver. Erro de passe de um lado, erro de passe de outro. O ponto foi lá, fez o gol, fechou a portinha atrás. Ninguém passava mais. CSA ia com uma bola, outra. Mesmo com um jogador a mais. O CSA não conseguiu empatar, não conseguiu virar. Foi um jogo difícil, né? Permanece na zona da gola. E o pior, caiu uma posição, era 17º. Agora é o 18º. Tchau. Tchau.